Eles são a elite. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quando entram de cabeça para te mostrar o melhor dos imóveis, eles não falham. Vender imóveis, atender com excelência e criar relacionamentos duradouros é o seu principal lema. Eles são a Catau Bruxelles. Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje eu estou no Jardim Esporto, um condomínio muito, mas muito belo. Com uma área de lazer fantástica, gente. A composição desse condomínio é ímpar. Então você que não conhece, eu convido você a vir conhecer pessoalmente para entender o que eu estou falando. Mas não só do condomínio, se vive o homem, mas sim dentro da casa. E essa casa aqui eu quero trazer ela com exclusividade para você. Acabou de ficar pronta e eu vou te falar, gente, que casa sensacional. Vem para o vídeo e vem se apaixonar junto com a capital. Como vocês já podem ver, pessoal, você tem uma fachada bem moderna com esses vidros espelhados. Muito bonito, principalmente na conjunção dessa fachada, onde nós temos um pergolado. Olha que bonito que ficou esse pergolado já combinando com a iluminação, junto com esse vidro espelhado, com esse formato em L. E casando aqui com esse perfil em LED nessa garagem maravilhosa aqui para dois carros. Então assim, logo na fachada você consegue entender qual é a proposta desse imóvel. O que ele quer te oferecer, principalmente com conforto, comodidade e modernidade. Aqui na rampa de acesso de veículos nós temos essa pedrinha portuguesa na cor preta. Junto aqui também no acesso de pedestre, colocamos essa escadaria e colocamos um desenho ficando bem legal. Principalmente aqui com esse balizador, essa iluminação ficou muito bonito. E está faltando aqui somente um paisagismo mais delicado e tal, para trazer aquela identidade sua. Então você colocaria um pergolado aqui e ficaria bem legal mesmo. Olha que vista maravilhosa, gente. Que fantástico que ficou. Aqui você poderia também estar colocando alguns vasos de planta. Eu gosto de planta, né? Nossa, eu falo de manhã de planta. Gente, logo aqui na entrada nós temos essa porta bem bonita, essa porta preta na esquadrilha. Ficou bem legal. Um pé direito duplo, riquíssimo em iluminação. Já integrando a sua sala com sua área gourmet. E olha que espaço maravilhoso. Que casa moderna, que casa confortável. Realmente você consegue sentir a energia da casa. Tudo ali, os ambientes, tudo integrado. Tudo junto ali, onde você consegue estar confraternizando. Então hoje em dia está tão difícil, né? Nós conseguimos conversar, confraternizar, falar. Então cada um está num canto e tal. Aqui não, aqui você tem todo esse ambiente integrado. Olha que bacana. Aqui nós temos a parte do fogão, né? Onde você pode colocar a sua coifa aqui em cima. Fogão aqui. E a sua cozinha, a sua pia, ficou de cá. Essa torneira gourmet, ficou bem legal também. E olha que bacana. Tanto que ficou bem disposto, né? Então aqui o fogão e de cá a pia. Ficou bem legal. Aqui nós temos a churrasqueira revestida, no porcelanato. E essa porta aqui, ela abre tanto pra cá quanto pra lá. Gente, olha que sensacional que ficou esse ambiente. Essa área de lazer, pessoal. Ficou muito gostosa. A piscina na pastilha, hidromassagem, aquecimento, iluminação. A cascata está logo aqui nesse revestimento. Olha que pedra que ficou bonita, hein? Gente, que casa linda, gente. Eu gostei demais. Olha o acabamento. Eu falei pra vocês, né? Você tem esse mesmo acabamento aqui da sua cascata. É a mesma pedra dali. Então tem muita pedra. Olha esse ambiente. Sente. Eu quero que você sente a energia disso aqui, gente. É realmente uma casa pra você falar assim. Ai, que casa gostosa. E olhar pro céu, esse céu lindo, maravilhoso e agradecer a Deus. Porque essa casa é muito boa e tá no preço, numa condição muito boa pelo fato de ela estar sendo lançada agora no mercado. Então, piscina grande você tem, conforto você tem, modernidade você tem. Logo aqui, gente, detalhe pra esses ripados, né? No Kumaru. Olha aqui. Isso aqui não é porcelanato. Isso aqui é deck mesmo. O Kumaru aqui. Isso aqui é o outro ripado. Gente, muito rico, muito rico mesmo em madeira. Aqui, até aqui, ó, no acesso à lavanderia, nós colocamos aqui esse deck amadeirado. Então, olha o tamanho dessa lavanderia. Ficou num espaço bem legal, bem escondidinha, bem reservada e bem confortável também, né? Aqui, ó, pra atender essa parte mais social, essa parte mais molhada, nós colocamos aqui um lavabo com o mesmo revestimento da parte externa. Só que tá faltando aqui colocar o espelho, tá? Calma, o espelho vai ficar lindo, hein? Meu Deus do céu. Aqui, ó, os lustrezinhos, perfil de LED, pedra no São Gabriel, pia esculpida aqui. Ficou muito show, muito show mesmo. Ah, Luca, só tem esse lavabo aqui. Se tiver chovendo, como é que vai fazer minha visita? Vai ter que sair na chuva pra poder usar o lavabo? Ou vou ter que entrar na minha casa ou nos banheiros íntimos? Não, calma, tem esse lavabo aqui que eu acho fantástico. Um dos lavabos mais lindos que eu acho, um dessas casas num padrão aí de um milhão, um milhão e pouco, 900 mil. Nessa faixa aí, mais linda que existe na minha concepção. Então, você tem a pedra no branco Prime, na pedra esculpida. Gente, olha quanto ficou lindo esse perfil em LED. Ficou muito, mas muito top mesmo. Eu gostei. E você, dá mais um zoom, dá mais um zoom lá, editor? Olha ele aí, olha ele aí. Que coisa linda, hein, gente? Olha, seus convidados vão ficar felizes, hein? Entrando no banheiro desse. É ou não é top? Gente, então nós temos a sala ali, cozinha de cá. Caso você queira ter um... Nós estamos falando de uma cozinha, de uma área gourmet, tal, algum nesse sentido. Então, churrasqueira tá ali e ali tá a parte da sala, né? Onde vai colocar a TV. Caso você queira colocar uma TV aqui também, em frente, de frente, pra essa área da piscina, pra área do churrasco, temos um ponto aqui também. Então, você tem espaço aí suficiente, né? Agora vamos conhecer as partes íntimas. As partes íntimas desse imóvel. Gente, esse imóvel aqui, ele conta com três suítes plenas, tá? Ele tá em um terreno de 303 metros quadrados. E ele tem aproximadamente aí seus 150 metros de construção. Então, nós temos um revestimento em porcelanato muito bonito. Essa cuba esculpida no Beige Bahia ficou um charme à parte. Os chuveiros têm água quente e água fria. Logo aqui, nós temos um quarto bem confortável, né? Porcelanato aqui, 80 por 80, rodapé embutido. As janelas nas espadrilhas, tá? Nas espadrilhas, um janelão bem confortável também. Curtineiro iluminado. Além de nós termos aqui o projeto de uma técnica já entregue pra você. Ponto de TV lá em cima. Mais tomada aqui também. Mais ali, riquíssimo em tomadas, hein, gente? Isso é muito, mas muito bom mesmo. Aqui nós temos a segunda suíte. Mantendo aí o mesmo padrão da primeira. Com a sua cuba esculpida. Seu nicho combinando no Beige Bahia. E aqui, um espaço também bem favorável. Que tem aproximadamente aí seus 12 metros quadrados tranquilamente de suíte, tá? E agora vamos conhecer a suíte principal, né, gente? Essa suíte é top, viu? Que suíte gostosa, gente? Seja bem-vindo. Olha só que top. Então aqui nós já colocamos esses dois pendentes. Pra trazer uma harmonia a mais, né? Pra você se sentir mais ainda quando chegar na residência. Espaço pra cama. Aqui, caso você queira acrescentar um guarda-roupa, você pode. Caso você queira colocar uma escrivaninha, você pode também. Porque olha só o tamanho que você tem aqui pra você colocar o seu closet. Então você tem um espaço muito grande. Um espaço bem favorável pra você curtir aqui aquele closet tão sonhado. Pode colocar até mesmo uma mesinha aqui. Gente, cuba dupla esculpida aqui no branco prime. Ficou lindo. Combinando já também, né, com esse porcelanato no carrado. O nicho também ficou bem bonito. E aqui, duas duchas também em água quente e água fria. Halo, dois vizinhos. Dois vizinhos. Halo, linear. É uma casa, assim, gente, muito, mas muito boa mesmo. Vale muito a pena você vir conhecer ela e se apaixonar, principalmente, né? Aqui dentro dessa janela nós temos portas. Então essa porta aqui dá acesso ao redor da casa, né? Olha só que legal. Ah, gente, um detalhe que eu tava esquecendo de falar pra vocês. A parte de ar-condicionado, olha só. Aqui é de ar, tá? Já vai ser entregue, tá bom? E parte de iluminação também, volta da casa também. Então, assim, é uma casa assim, gente, acabou de ficar pronta. Você que gosta de exclusividade, gosta de lançamento, é a sua oportunidade. Como eu sempre digo, né, Capital Brux, sempre na frente trazendo os melhores imóveis pra você, cliente. Ó, não precisa se preocupar com o seu financiamento, hein? Nós cuidamos de tudo pra você. Seja ele, Caixa, Santander, Itaú, Brasil, Bradesco, BRB, qualquer instituição financeira, nós estaremos cuidando pra você. Meu muito obrigado, que Deus abençoe você e até mais. Valeu! Tchau, tchau!